Muita gente me desafia a andar de ré num desvio desse tipo aqui, ó E hoje eu vou tentar, beleza? Eu vou passar de ré com essa carretona pesada nesse desvio Onde só passa a rodinha do caminhão, beleza? Quem confia que vai dar certo, digita C de confio Quem acha que vai dar ruim, digita D de duvido C de confio e D de duvido Aí, ô galera, não vai ser fácil não, hein? Vambora, vamos de ré? Onde é que a gente vai passar, galera? Tem curva aqui Aqui a gente caga na bombaixa, mas não arreia Devagarito Calma, calma, calma Sem pressa Aí, ó Uma ré desse caminhão é muito ligeira? Tô controlando só na embreagem Olha, ah, porque é uma descida, galera Tem que segurar no freio Calma Ai, 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 agora essa curva aqui vai ser complicada Uma chegadinha pra frente pra ajeitar, galera Que a curva agora aqui Agora nessa curva vai ser complicado, hein? Vambora, vambora Na manhã do aranha eu vou tentar sempre trazer a roda da... A última roda da carreta lá, ó Bem próximo da beirada do lado de cá Meu Deus do céu Isso, vamos tentar encostar aqui? Isso, meu garoto, isso Posso deixar na... Ponto morto, né? Ponto morto e segurar só no freio Ai, 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 rapazes Olha a situação, galera Estamos aqui na beiradinha já, hein Vai, na manhã do aranha Ai, caramba Ai, caramba Ai, 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 agora será que volta, galera? Ai Ai, meu querido O zebreiro Deu certo Só pela misericórdia, galera Ah, sorte que esse caminhão aqui é Abusadamente como tá marcando ali em cima dela Aí, vamos encostando Encostando bem do lado de lá Aí Ai, 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 galera Não vai ser fácil aqui, hein Não vai ser fácil mesmo Ah, aqui, ó Vamos olhando aqui, ó Isso, vou acompanhando aqui esse lado, ó Boa Jogo bem na beiradinha aqui Isso, meu garoto Aí Consegui dar uma pequena ajeitadinha no caminhão Tá Vamos com calma Isso Ai, meu Deus Aí Aí, galera Deu bom Passamos aqui, hein Passamos na primeira curva Unbelievable Já vai deixando GG no chat aí, hein GG Comenta aí GG Good game Aí Boa Com calma, hein Sem pressa Tô nervoso, galera Minha perna Minha perna tá tremendo Vocês estão nervosos, galera Sim ou não Minha perna tá tremendo, galera O freio O freio Tô apertando só na tremedeira Olha Olha, cara Eu tenho que segurar o pé no fundo do freio Vou abrir um pouquinho aqui, ó Vou jogar um pouco a traseira pro lado de cá Tamo quase, hein Tamo quase, hein Agora é só sair Agora tem que sair certinho ali, né, galera Sair certinho na... Na pista Olha Boa Agora vamos sair Boa Deu bom, galera Deu bom Quem gostou deixa o joinha aí E me segue pra mais vídeos, beleza Um abraço pra vocês e Tudo de bom Deu certo, hein Ah, quem duvidou Quem duvidou mordou a língua, hein Fui